Alô, tá chovendo aí, Bangu? Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Aqui tava chovendo e agora já choveu. Tá chovendo só fora, dentro de casa tá tudo seco ainda, por enquanto. Tá chovendo sim, querida, tudo molhado pra fora, uma barreira, não dá nem de caminhar pelo redor de tudo. Tá chovendo sim, mas ainda não tá correndo água na estrada. Tá chovendo, choveu a noite inteira e tá chovendo.